Um produto da marca A custa 5% a mais que o mesmo produto da marca B. Se o preço do produto da marca A sofrer um acréscimo de 9%, então, qual é a porcentagem que o produto da marca A custará a mais que o produto da marca B? Aí você, ai meu Deus, problema é de quê? Porcentagem. Por que eu sei que o problema é de porcentagem? Porque tem ali porcentagem. Acabou. Por que eu sei que o problema é de porcentagem? Porque tem ali porcentagem. Tá legal? E aí você tem o produto da marca A e tem o produto da marca B, correto? Ele sabe que a marca A custa 5% a mais que a marca B. Galera, questão de porcentagem que não te dá o total, você vai botar que ele é 100. Então, eu vou botar que o B é 100, o A vai ser 105. Por que o A é 105? Porque ele tem, ele custa 5% a mais que o B. mais 5%. Quanto é 5% disso aí? 5. Então, o A passa a custar 105. Show de bola? Aí ele fala, se o preço do produto da marca A sofrer um acréscimo de 9%, então, a marca A vai aumentar 9%. Então, vai ser mais 9%. Correto? Deixa eu botar aqui o 5% mais para baixo, para você narrar. Mais 5%. Aumentou 5%. Marcar A vai aumentar 9%. Pessoal, pensa aqui comigo. Pensa aqui comigo. Deixa eu botar aqui maior isso, para você entender melhor. Olha. Vai aumentar 9%. Show? 9% de 105, como é que você faz para achar 9% de 105? Galera, dá para fazer muito simples. Para achar isso, você multiplica o 9 pelo 105 e volta a duas casas. 105 vezes 9, 9 vezes 5, 45. 0 dá 4, 945. Multipliquei, agora eu volto a duas casas. Então, aqui vai aumentar 9,45. 105 mais 9,45, isso daí vai dar 114,45. Então, o preço da A passou a ser 114,45. Show de bola? Aí, ele quer saber a porcentagem que o A custa mais que o B. Cara, o A custa 114,5 e o B custa 100. Então, ele custa mais, vou botar aqui que ele custa mais 14,45. Opa, deixa eu apagar aqui. Ele custa mais 14,45. Que quando comparado com 100, que é o valor de B, já dá 14,45%. Então, qual é o meu gabarito? Letra D. O A custa é o valor de B. E o valor de B.